Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina. Nessa aula nós vamos aprender como ajustar o modelo de regressão logística. Na última aula a gente viu um pouquinho aí da teoria sobre a utilização desse modelo de regressão. É muito importante vocês assistirem às últimas aulas, né, para vocês acompanharem o raciocínio, né, senão vocês vão ficar perdidos. Então, tem uma rotina, né, eu salvei essa rotina, né, coloquei um link aí na descrição do vídeo onde vocês vão conseguir fazer o download dela, tanto quanto o conjunto de dados. Então, tem aqui o primeiro comando que é para apagar a memória do R, esse comando aqui que é para instalar o pacote, né, se der algum erro vocês podem só tirar esse jogo da VR e executar essas duas linhas de comando aqui que vocês vão conseguir instalar lá do GitHub. Depois nós vamos ativar o pacote, né, se vocês quiserem ler o manual, é só colocar a interrogação no pacote, a interrogação é o nome da função que a gente vai utilizar. Terminei essa função setwd underline script, que mostra para a gente, né, qual que é o endereço, onde esse script está salvo, e esse endereço, ele vai ser colocado aqui como cena indicando a nossa pasta de trabalho, ou seja, a pasta onde tem o arquivo de dados, né, que nós vamos usar aqui no exemplo dessa aula, que é esse dados.1.txt. Então, vou dar o ctrl enter aqui, a gente consegue abrir o nosso conjunto de dados, né, que a gente utilizou lá no nosso exemplo da aula teórica, no exemplo da aula prática também lá do Probit, é o mesmo banco de dados. Nós falamos em aulas anteriores sobre como utilizar essa função, né, e nós colocamos lá Probit, né, que a gente estava querendo ajustar uma regressão binomial com a família Probit. Onde nós chegamos aqui, né, a esses resultados que nós apresentamos e discutimos em a aula anterior. Para ajustar a regressão Logit, é só colocar aqui a família Logit, não muda nada. Então, no ctrl enter, nós vamos conseguir obter aqui os coeficientes, né, de regressão, o IC, o BC, na verdade o BC não, o IC que nos vai, né, demonstrar para a gente qual que seria um modelo legal que a gente pode utilizar. É, só para a gente comparar aqui os dois modelos, né, estou voltando aqui, vamos lá. Vamos verificar aqui o Probit, né, nós temos aqui a análise de Viennes, então a gente teve aqui a significância com o efeito linear, tivemos significância para os nossos dois coeficientes de regressão, e tivemos o IC de 15.024, beleza. Vamos ver como que ficou aqui no caso do Logit. Teve significância aqui também, né, beleza. Os dois coeficientes também foram significativos, beleza. E aqui a gente teve no Logit o valor de IC de 15,27. Esse valor de IC do Logit foi maior do que o IC aqui do Probit, né. E nós discutimos que para a seleção de modelos, é desejado que o IC seja o menor possível, tem um valor mais baixo. Então, eu até poderia afirmar, né, que nesse caso aqui, o Probit proporcionou, né, um melhor ajuste, tudo bem. Então, é isso, a gente aprendeu aqui como que a gente consegue, né, ajustar uma regressão Logit e uma regressão Probit, né, utilizando o R. Para que você se inscreva no canal, se inscreva, né, a gente vai postar aí várias aulas e vocês sempre vão receber as notificações, né, para vocês continuarem aprendendo bastante conosco, beleza. Então é isso, pessoal, até a próxima aula.